Estamos no bairro Jardim dos Lagos, onde um fogo acabou tomando conta aqui da vegetação no final do bairro. E o Sr. Antônio, morador aqui do Jardim dos Lagos, estava tentando apagar esse fogo. Sr. Antônio, o senhor viu quem colocou esse fogo aqui ou não? O meu vizinho ali pegou e falou assim, ó, tem fogo lá no mato. Aí eu falei assim, rapaz, tá brincando. Eu vou lá. Aí eu corri aqui, eu cheguei, peguei ali até um plástico ali, um pano ali molhado ali e comecei a pagar. Apaguei 50% do fogo, mas o vento começa a tocar e você não tem como você apagar. Aí ele vai e vaza para um lado, vaza para o outro e você vai fazer o quê? É melhor a gente apagar do que ver aquele fogaréu todo, né? Aí, mas Deus faz o que a gente pode fazer, né? Eu, a minha esposa, esse monte de criança que tem aí, a gente fica respirando aqui de noite essa fumaça aí. A gente não aguenta, né? Eu mesmo que tenho um problema de coração, tenho um problema de tudo no corpo, né? A gente, mas eu que já estou com 63 anos, eu já não aguento mais. A gente tem que fazer por dom de não existir essa fumaça. Se eu ver antes, eu vou apagar. Agora se eu não ver, o que eu vou fazer? O senhor tentou fazer, mas já tinha bastante fogo, né? Não tinha condições de eu apagar, né? Aí eu pedi a Deus que o negro cria vergonha na cara e não faça isso, né? Porque a gente, nós temos, a nossa saúde já é pouca, né? Nossa comida já é fraquinha. Então você chega, sente isso aqui, você vai para o hospital e não tem médico. Você vai para o outro canto, você tem que ir até para Porto Velho, você tem que andar por aí para poder você ser tratado pelos médicos. Aí você vai fazer o quê, né? Seja o que Deus quiser. Foi chamado o bombeiro, senhor Antônio? Foi. Foi, mas até agora, cadê? Não compareceu. Até a polícia estava ali. Aí veio a polícia, aí chamou, né? Chamou o bombeiro, o bombeiro não veio. Se eu estivesse vindo ou me trazer, eu tentei pagar mais 50% das coisas aí, mas não vou fazer nada. Porque uma durinha só não faz verão. Se eu estivesse vindo ou me trazer, eu tentei pagar mais 50% das coisas aí.